E hoje vamos testar juntos mais uma máscara do cronograma capilar Maria Natureza de Salon Line. Estão interessados em saber o poder dessa máscara? Continua assistindo e let's go! Hello! Eu sou Ney Maralinha e é um prazer ter você aqui no canal. Há um tempo atrás eu compartilhei aqui com vocês duas máscaras do cronograma capilar Maria Natureza de Salon Line. Testei junto com vocês a de nutrição e reconstrução. E dessa vez trouxe pra vocês a de hidratação, que é essa daqui, pra fechar o cronograma capilar. Se você quiser adquirir um cronograma capilar, a Salon Line tem essa linha aqui pra você cuidar dos seus cabelos. Essa daqui é a Salon Line Maria Natureza, hidratação sem pesar. Contém óleo e água de coco. É uma máscara vegana para cabelos desidratados. Contém 200 gramas de produto. Ela é uma máscara sem parabenos, sulfato, sal, petrolato, óleo mineral, corante, silicone, testes em animais e origem animal. Com ativos de origem natural, embalagem reciclável, ingredientes veganos, carinho para você. Maria Natureza é uma marca perfeita para você que busca cuidar de performance. Pensando nisso, chegou a linha hidratação sem pesar, que hidrata intensamente os fios sem deixá-los pesados. A máscara garante hidratação intensa, fios selados, ultra brilho e cabelos mega macios. Os ativos principais, óleo de coco, hidrata e nutre intensamente os fios. A água de coco promove hidratação, maciez ao cabelo. Agora que você está sabendo tudo sobre esse produto, mas antes quero mostrar pra vocês como que está o meu cabelo. precisando de um tratamento, ele está super ressecado, está até difícil de tirar a xuxinha. Ó, e é assim que está o meu cabelo. Vou dar até uma sacudida aqui, ó, pra que vocês possam ver as pontas. Olha isso. Então, a gente vai ver se essa máscara vai dar conta de hidratar esse cabelo. Ó, vou lavar os meus cabelos e volto com a aplicação aqui junto com vocês. Estou de volta, cabelo lavadinho, mas nem parece. Olha a situação que está esse cabelo. Meu pai, vamos mudar isso? Vamos. Então, já vou aqui pegar a máscara. Hum, tem um cheiro muito gostoso de coco. Nossa, bem gostoso, bem suave. Ela é uma máscara bastante consistente, tem uma textura muito boa de aplicar no cabelo. Vou colocar um pouquinho aqui na tampa, pra gente começar a aplicação. Então, bora lá. Se depois você quiser assistir as outras também do cronograma capilar de nutrição e reconstrução, vou deixar aqui abaixo na descrição pra vocês desse vídeo. Então, bora começar. Ó, peguei um pouquinho do produto. E vou enluvar bastante. Já aproveitando, ó. E desembarassando o cabelo com os dedos, já pra facilitar. É uma máscara que contém bastante óleo. Eu sinto aqui, ó, na aplicação. Se você é novo ou nova por aqui, aproveita esse momento enquanto eu tô aplicando a máscara. Se inscreva no canal pra você acompanhar as próximas dicas. Eu sempre trago pra vocês novidades, lançamentos, penteados. Vou voltar, estou devendo receitinhas caseiras pra vocês. Lançamentos são online. Se você quiser ficar por dentro de todos, então fique ligado aqui no canal. Sempre tem em primeira mão. Então, ó, apliquei. Agora eu vou desembarassar com a minha escova polvo. Tá vendo, ó? Que ela facilita o desembarasso do cabelo. Meu cabelo tá muito embarassado, ó. E rapidinho. Ó, desembarassei a mecha. Vou fazer isso por todo o cabelo. Quando eu terminar de fazer a aplicação, volto conversando mais um pouquinho com vocês. Então, fique acompanhando. Máscara de tratamento aplicada. E olha como meu cabelo absorveu. Ele tava necessitado mesmo, ó. Do tratamento. Olha a diferença já, ó. Super moliente. As pontinhas, ó. Já tá outra coisa. Um ponto positivo dessa máscara de tratamento de todas as três desse cronograma capilar. Que tem ação rápida de três a cinco minutos. Então, eu vou deixar mais cinco minutinhos no meu cabelo. Vou enxaguar, condicionar. Venho mostrando pra vocês o resultado do tratamento. Vou finalizar com um novo produto da Salon Line com uma nova fórmula. E venho mostrando pra vocês o resultado final totalmente seco. Então, continua assistindo. Estou de volta. Será que Dona Salon Line conseguiu dar jeito no meu cabelo crespo? Vamos descobrir juntos agora. Olha o caimento. E aí, o que vocês acham? Deu jeito? Ou não deu jeito? Claro que sim, né? Olha o caimento desse cabelo. Olha as pontinhas. Super hidratadas e definidas. Parece que eu finalizei o cabelo, né? O toque é de um cabelo macio, super hidratado. Ó. Tá soltinho. Não deixou o cabelo pesado. Perfeito. Salvou real os meus tachos. O meu cabelo. Agora, eu vou finalizar. E pra finalizar, eu vou usar a nova fórmula do gel definidor. Também da Salon Line. Vou gravar agora. Então, se você quiser assistir também esse vídeo na íntegra, vou deixar na descrição pra vocês. E quando o cabelo estiver totalmente seco, volto com o resultado final. Então, fique aí. Mas calma, calma, calma. Antes de voltar com o resultado final. Se você já gostou desse tratamento, deixa o seu gostei, que é muito importante aqui embaixo. Que assim eu fico sabendo que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E vou trazendo mais pra compartilhar com vocês. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou de volta com o cabelo totalmente seco pra compartilhar com vocês o resultado final desse tratamento maravilhoso. E olha o resultado final. Cabelo super macio, maleável, soltinho. Estou no meu segundo dia de day after e o cabelo continua super hidratado. O toque tá muito gostoso, ó. Muito macio. Eu amo esse ativo. Eu amo esse ativo. Meu cabelo se dá super bem. Realmente foi uma hidratação sem pesar os fios. O cabelo fica super levinho. Olha... Ai, estou apaixonada. É um tratamento super profundo em apenas 3 a 5 minutos. E ao passar dos dias você não sente que o cabelo perdeu aquela hidratação. Ele tá super hidratado. Se caso você testar esse produto, volte aqui no canal e me conta qual foi o resultado no seu cabelo. Que eu estou curiosa pra saber. Está super aprovado. Eu amei compartilhar esse produto. Eu amei o resultado no meu cabelo. Tenho certeza que eu consigo ficar mais dias, ó. Com o cabelo super seladinho, super hidratado. Meu cabelo se dá bem com óleo de coco. Então, ó. É perfeito. Se o seu cabelo se dá bem com esse ativo, é certeza de sucesso de um cabelo super hidratado. Se você gostou do vídeo de hoje e não quer perder os próximos vídeos, Salon Line tem vários lançamentos pra compartilhar por aqui. É muito importante você se inscrever. Ativar o sininho clicando em todas. Pra você não perder os próximos vídeos. E pra que eu possa saber que você gostou da dica de hoje, Deixa o seu gostei que é muito importante, tá bom? Que assim eu vou trazendo outras pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!